Eu vivi a longe do Senhor, perdido eu caminhei, Sozinho e sem luz, em meu ser havia amor vazio, Sentia uma dor, não tinha mais a paz. Oh meu Senhor, dirija minha vida, quero sentir o Teu amor em mim. Teu poder, Tua paz, minha calma satisfaz, a Tua mania não me faz feliz. Toe paz, minha calma satisfaz, a Tua mania não me faz feliz. E paz no coração Só vem de Deus E sigo tão fiel Tão forte e tão real Sua paz vou me escutar O Senhor dirige a minha vida Quero sentir o Teu amor em mim Eu vou ter Tua paz E a terra mais satisfaz A Tua palma da minha mão O Senhor dirige a minha vida Quero sentir o Teu amor em mim Eu vou ter Tua paz E a calma satisfaz A Tua palma da minha mão Me faz feliz 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 Feliz